A Prefeitura de Santa Rita do Trivelato entregou na tarde de quarta-feira para a Secretaria de Obras um caminhão caçamba basculante zero quilômetro que vai integrar a frota municipal e reforçar os trabalhos de manutenção de mais de 900 quilômetros de estradas rurais e do perímetro urbano do município. Mais um equipamento, esse caminhão aí, faz parte daquele financiamento do Banco do Brasil que na economia das outras máquinas que nós compramos, nós acabamos comprando mais isso aí. Então isso aqui vai agregar com nossas estradas precárias, nossos caminhões velhos que nós estamos aí automaticamente com isso aí nós vamos poder cuidar melhor das nossas estradas aí. É sempre mais equipamento, nós vamos ter que comprar mais alguns porque nós temos 960 quilômetros de estrada para cuidar aqui e sem caminhão vou puxar cascados, cascados normalmente são longe então o que nós estamos fazendo, estamos ajeitando mais um ano aí estamos preteando mais uns 3 caminhões desses aí e mais um caminhão tanque também para poder ficar na estrada no tempo da seca. Então o prefeito vem disso agora, então nós vemos aí que isso aqui é um grande investimento que o município está fazendo, porque um caminhão desse aqui fica na faixa de hoje se fosse pagar um aluguel 19 mil por mês aqui, nessa média então isso aqui é um caminhão que aguenta ver onde é traçado, como pode ver aí então o caminhão quebra é fácil, né? E como você pode ver até virar a câmera se você quiser ver ou nós estamos precários, o caminhão nosso está quebrado ali então nós com esse aqui vai estar tendo 4 caminhões agora para nós atender o trecho fora o que tem terceirizado, que sempre nos acompanha aí nessa jornada aí de fazer uns palha ativa aí na estrada, né? Então nós precisamos, igual o prefeito falou, comprar mais caminhão, né? Porque temos 4 patrolas hoje e hoje nós temos 4 caminhões próprios, né? Então os cascalhos estão todos escassos dentro do município estão mais de 8 quilômetros, as cascalheiras ficando para puxar os cascalhos então fica muito caro, se nós precisamos ter mais caminhão, né? para estar aproveitando principalmente a máquina, uma PC que o prefeito comprou também, adquiriu esse ano, uma 200, né? Então a obra está ficando, né? A obra está ficando batida de... aí com esses maquinários novos que o prefeito está junto com a secretaria adquirindo aí para estar atendendo as demandas de tirar safra aí do nosso município Então a obra está ficando, né? Então a obra está ficando batida de... Então a obra está ficando... Amém.